. Você tá filmando? Tô, né? Ah, não. Você achou que eu fiz foto? É o melhor de tudo a pessoa ficar parada que é uma idiota achando que é uma foto e é um ciúme. Ai, que quando eu ia no assalto eu saia correndo a presença do mundo, né? É tudo verdade. Por causa da minha nota que ele insiste, eu não posso como é que é. Para de frirar. Quando eles abrem a porta no cinema eu saio correndo pra todo mundo ter que vir atrás. Por quê? Por causa da minha labirintinha. O que que é uma fila certa que eu posso sentar? Se eu sentar muito abaixo ou muito acima da batimento. O que que é batimento? Batimento. Olha, já ultrapassou o primeiro. Na curva. Na curva eu ultrapassou o primeiro. E é óbvio que a pessoa que é doente está em último no carnavila, né? Só chegou às dez horas no shopping, a pessoa que é menor está em último, né? Porque está comendo o quê? Depois do salmão, né? Foi ultrapassada já. A fila do outro lado estava menor. E a Jaba corre mesmo. 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 Meu Deus. Três ou três ou três horas. The Murdoch. E a Jaba corre mesmo. Três ou dois três horas. Três ou três horas. Uh, esse é um abraçador praTR'S.